Novo programa espacial. Então, a Política Nacional de Atividades Espaciais, o programa nacional, a política e o programa, que são ações e objetivos dessa política e ações para atingimento desses objetivos, eles contemplam três grandes focos. Primeiro é atendimento da sociedade, a sociedade que comanda o programa espacial. O nosso programa espacial não está voltado, por exemplo, para explorar Marte, explorar o espaço profundo, como se diz, que são um programa muito caro. Nós estamos interessados em ir ao espaço para olhar para a Terra, especialmente no território nacional, e o que a tecnologia espacial pode ajudar para resolver os problemas nacionais, através das chamadas aplicações espaciais. Estão aí as comunicações, que os nossos colegas aqui já estão bem, já expuseram, mas muitas outras, questões de previsão de tempo, questão de observação do território para várias aplicações, para efeitos de vigilância do território, para efeitos de previsão de planejamento agrícola, monitoramento dos nossos recursos naturais, enfim, gestão de recursos hídricos, uma infinidade de aplicações. Esse é um foco do nosso programa. Nós temos que, o programa da sociedade, não podemos fugir disso. Um outro foco é a questão da autonomia. Aí é uma questão, uma visão estratégica da nossa política, que diz o seguinte, o Brasil tem que ter um país que tem ambições, vamos dizer assim, justificadas, e ele ambiciona lançar satélites com satélites fabricados aqui, maximamente, com lançadores daqui a partir do território nacional. E, para isso, também é uma questão fundamental o domínio dessas tecnologias, o domínio total dessas tecnologias de lançamento, fabricação de satélites de lançamento e uma formação de recurso humano estratégico para o setor. Então, essa visão de autonomia aqui é uma visão estratégica muito importante e é um norte para a nossa atividade. Outra questão, um programa desse deve envolver a indústria. Isso em todos os países, essa é uma grande oportunidade, dados os grandes, os requerimentos de alta qualificação da produção, da geração de produtos, da industrialização de produtos espaciais, é que ele capacita, ao envolver a indústria no desenvolvimento dos produtos espaciais, ele capacita essa indústria. Ela torna a indústria competitiva e inovativa e, portanto, é um elemento de modernização da capacidade produtiva do sistema produtivo do país. Por exemplo, o outro... Então, esses são os nortes da política. Isso aqui é a demandas permanentes, nacionais e gerais sobre a tecnologia de satélites, aí que os senhores todos conhecem, eu não vou bater nisso, por favor.